Olá Raimundo, vou fazer a correção do seu último exercício, o exercício E9 Vou abrir aqui, onde a gente usa o Timeline e o Team Planner Vou começar olhando aqui o seu Gantt Chart, ver se você fez corretamente Bom, foi falado durante todo o curso que todas as atividades devem ser agendadas automaticamente Aqui elas estão manuais Vou passar aqui tudo para automático Isso é muito importante Os dias aqui, deixa eu ver, 120, 6 em 60 Tá certo, você não colocou a linha 0 do projeto Aqui em Format, Project Summary Task E renomear Para prospecção de bauxita Aqui os dias, a duração total do projeto não tá certa Deixa eu ver aqui Pode ter sido alguma restrição Aqui Na acomodação do pessoal Aqui tá certo O treinamento e capacitação que deveria ser 8, que é a construção do complexo, não pode terminar antes Finish to finish E tem a restrição de 60 dias Agora sim A duração tá certa Já não tem mais uma super alocação do recurso Agora sim Deixa eu dar uma olhada aqui se os recursos foram criados Resource sheet Passar aqui o seu primeiro número Recursos foram criados Tem essas duas linhas em branco aqui, eu vou deletar Isso pode dar problema Na ferramenta Ele pode calcular como recurso E então Deixa eu ver O calendário Se foram criados os calendários Para cada um dos gestores O calendário foi criado Mas não foi preenchido Aqui eu não tenho Eu não tenho nada preenchido nos calendários Então deveria ter restrições Por exemplo O Mr. Stephen's Ele tá disponível Todos os anos O ano inteiro Até 2030 Então tudo bem Mas o Sr. Palize Ele só tá disponível O ano inteiro Até 2014 E depois disso Só de dois em dois anos O Mr. Smith Ele só tá disponível No ano de 2015 O ano inteiro de 2015 E depois dessa data Só no primeiro semestre de cada ano E o calendário E o calendário não foi criado Vou ver aqui o seu Team Planner Então Vou colocar no Team Planner logo Mas vou corrigir agora O Timeline Aqui no Timeline Eu vou colocar de novo Então Gantt Chart Vou colocar tudo isso aqui No No Timeline de novo Pra ver se não vai ter nenhum Vou adicionar o Timeline Cliquei duas vezes A acomodação da mão de obra Deve ser em cima Eu vi que tava aqui Mas tava um pouco pra esquerda Então Não sei se tava do jeito correto A fonte Eu vi que você entendeu As fontes estão certas Vou mudar aqui pro Timeline de novo Pro Team Planner Pra ver se aqui Eu consigo ver que Os recursos foram alocados Pros gestores Então aqui Começa o projeto Todos os gestores Têm um recurso alocado Ok Desculpa Todas as atividades Têm um recurso alocado Que são os gestores Ok Passar o seu segundo número Então é isso Do seu Do seu E9 O que ficou dependente Aqui do E9 Pra você entender melhor São os calendários Que não foram criados Caso você esteja Com alguma dúvida Nos calendários Coloca lá no fórum Que a gente discute Um pouco sobre isso Elas são muito importantes Porque Determinam o período De trabalho Dos recursos gestores Nesse projeto Então Com o encerramento do E9 O curso chega ao fim Espero que você tenha gostado E tirado bastante proveito Do curso E que a ferramenta Possa lhe proporcionar Bons frutos futuramente Vou passar aqui O seu terceiro e último número Qualquer dúvida Sobre essa atividade Ou sobre qualquer outra Ou sobre qualquer coisa Da ferramenta Você pode postar no Moodle E nós vamos tirar a sua dúvida Então espero que você tenha gostado Foi bom trabalhar com vocês Até a próxima Tchau Tchau